Ouro e dinheiro, nunca sai de moda Vários mil no bolso, com várias gramas na cota As bandida reconhecem, nossa sombra o cheiro e a voz Nós que tá com tudo, é o bandido big boy É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Lança a sorte pra contar os pacotes, se liga, nós tamo em busca dos malotes Sem grama e sem corte, só por esporte, admirando sempre o moldecote Ouro no pote, pra cheiro esporte, quando nós passa trai os holofote Elas que é bote, nos molekote, e os garoto está luxo e forte Elas que é luxo e o bonde tá tendo, então com o bonde que ela se envolve Sempre cautela porque a diferença, entre o veneno, o remédio e a dose Se tu quiser que na vida teus sonhos, se realizem pra vida agorde Primeira chuva, depois arco-íris, se acostume, pois essa é a ordem Toma uma dose, dupla de coragem, tenho certeza, até bom no que faz A humildade com a inteligência, juntou com o dinheiro, nunca são demais Procure ser um homem de valores, e também lute por seus ideais O vento que leva nossos amores, por um acaso é o mesmo que traz Mas vem de baixo, então vamos pra cima, é Sodoma e Gomorra, não olha pra trás Tem uma chance, então não desperdiça, pois geralmente ela não volta mais O que é merecedor de conquista, o dia a dia na luta é só gás Os vacilão vai caindo por terra, perco a guerra pra ganhar a paz Vem, vem, vem Ouro e dinheiro, nunca sai de moda Vários mil no bolso, com várias gramas na cota As bandida reconhecem, nossa sombra, o cheiro e a voz Nós que tá com tudo, é o bonde do Big Boss Ouro e dinheiro, nunca sai de moda Vários mil no bolso, com várias gramas na cota A bandida reconhecem, nossa sombra, o cheiro e a voz Nós que tá com tudo, é o bonde do Big Boss Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra